Fala Garela, sejam bem-vindos a mais um The Mullet Show e um The Mullet Show rápido. Eu vou dar uma dica para você, vai estar aqui e aqui, aqui vai estar em forma de card, aqui vai estar com uma anotação e aqui, no meu nariz, tá? Aqui no meu nariz, você clica e você vai acessar a playlist da animação Vinícius e Tom Divertidos por Natureza. É a animação dos mascotes oficiais do Rio de Janeiro nas Olimpíadas. Assiste a animação. Deixa eu tirar um pouco. Assiste a animação. São oito episódios, cada um de dois minutos. Por isso eu tenho que ser rápido, porque senão eu fico com um programa mais comprido que uma animação do Vinícius e Tom. Aliás, gente, o mascote das Olimpíadas tem o meu nome! Muito legal. Vou pôr de novo. Então clica aqui e acessa a playlist de Vinícius e Tom Divertidos por Natureza. É muito legal. Tem um toque de Hora de Aventura, mas a Beard Studios faz coisas desse tipo antes do Hora de Aventura. É uma animação nacional muito boa. Certo? Clica aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Clicou? Ei! Você está vendo aí outros The Bullet Show que já rolaram? E que você pode curtir também, porque tem The Bullet Show toda semana. Então, assina o canal, dá aquela positivada no vídeo e a gente se vê no próximo The Bullet Show. Certo? Fui! Isso, 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 isso é legal. Isso, isso, isso é legal. Isso, isso, isso é legal